Não é um carro que você vê todo dia É, na verdade, assim, é o carro Aí, quando que você vê uma Saveiro dessa? Quando? Quando, galera? Nossa, mãe do céu É a Brapa E aí, meu parceiro? Tamo aí de novo Bom, tranquilo O homem é com o parque, com o reguinho e tal Mas, cara, um tempinho aí na sexta-feira ele conseguiu tirar pra gente vir fazer o vídeo dessa joia aqui Se liga Saveiro Sunset Meu amigo Como a gente veio conversando, né, Wellington? Quando que você vê uma dessa? Primeiro, assim Que ano que ela é? Explica essa história que você pegou ela Porque... Não sei, cara Foi um baita negócio, hein? Não chama de louco, né? Mas pra quem gosta Nossa senhora Não tem, né, cara? Nossa, vamos dar uma volta nela aí? Então, a Saveiro Sunset Lembrou o ano dela? 94 94, cara Olha essa pintura No gloss, como a gente gosta de falar Roda Cara, só de roda aí é... Uns oito, né? Do carro de balina Nossa, é original essa Meu Deus do céu, galera Que Saveiro linda Tá toda original, Wellington? Claro Externa sim, né? Aham Lata não tem nada Não tem nadinho, né? Aqui só os caras... Muita gente falou que o cara colocou mais madeira aqui, né? Aham Porque, aparentemente, tem menos Mas o cara fez Colocou mais Mas eu achei bonito Nossa, ficou do caralho, cara Combina com a parte da faixa, né? Da Sunset lá, né? Dá um contraste Isso, dá um contraste legal Cara E essa Lanterna aqui Mais escurecida Junto com essa cor preta, né? Meu Deus do céu O carro praticamente Já vem meio que Pronto, entendeu? Não tem nada pra fazer, né? Mas, cara Impressionante mesmo Essa roda Combina demais com os quadrados também, né? É Essa aí Todo quadrado Tem que ter um Um joguinho de roda Esse aí Num evento, né? É de later, né? Eu, particularmente Nos turbão Eu não gosto de 17, né? Mas aí Como é aspirada E é um carro Que você não vai lá Moendo sempre, né? Por causa de câmbio, né? Sim Que os turbão Não aguentam câmbio Com roda grande Mas aí fechou, né? Nossa senhora E a massa é a polaina Do para-choque traseiro Que é detalhezinho Que é esse aqui, né? Isso Que saiu nas 94 Que é pequeno Aham Daí saiu a Summer Que saiu inteira E tem um usando Da Sunset Que saiu inteira Igual da Summer também Sim, sim Mas eu, particularmente Eu acho um charme Mais curtinha, né? Aham Caraca, que top Cara, o que que tá usando Suspensão aí Pra andar nessa altura Cara, o cara montou Fixa Aham Não é rosca, nada É uma suspensão preparada Foi feito lá em Rio Grande do Sul, né? Uhum Pois é, o carro veio Deu lá, galera Quanto aí Quanto foi o valor do guincho Só pra vir? Ah, o cara pagou 5 mil 5 mil de guincho Pra chegar aqui, galera É Mas é o empenho, né? Pra ter um carro desse E o negócio que foi feito, né? Agora, galera Esse carro aqui Eu vou mostrar Eu vou ter que mostrar Esse disco de freio gigante Olha aí Olha o tamanho do disco de freio Porque aqui Debaixo desse capô Daqui a pouco a gente vai mostrar Tem um puta de um motor A gente deu a esticada aqui, cara Eu fiquei impressionado Com o quanto puxou esse carro E, cara Nunca vi nada igual, cara Sim Por ser turbeira, né? Exatamente Por não ser turbo Do jeito que ela andou, galera Meu Deus Vou mostrar a interna aqui Acho que vou mostrar por aqui Um pouquinho o recaro Olha aí, galera Recarinho Painel Esse painel O volante 4 bola Esse é o painel qual Que o pessoal fala? Não, esse é igual do CL, né? CL, né? Agora eu não sei dizer Se esse volante foi colocado Ou realmente é da Sunset Eu não sei dizer agora O que realmente é Aham Os recaro Os recaro original Nossa, muito lindo, cara Confortável pra caramba, cara A gente veio pra cá pra gravar Meu Deus Agora deixa eu mostrar aqui, ó Vou abrir aqui pra gente ver Tem uma em G Pro T5000 Que é o que comanda lá O motorzão lá Lá na frente Que daqui a pouco a gente vai ver Rádio original Mas sem bluetooth Ou tá originalzinho? Não, mas sem original Nossa, cara Olha aí, galera Encaixar umas fitas Pra tocar aí Só na rádio Só na rádio Aí o wideband Você vai mudar, né? Comentou O cara gostava Do negócio mais clean, né? Até, portanto Que tava escondido No porta-luva Eu coloquei aqui Só pra ver a mistura Vou mudar ali Colocar no meio do painel Pra ver Sim E a interna Tipo, é tudo original Nossa, olha aí, galera Muito da hora Interninha Clássica de quadrado Combina com a cor do carro Combina com a cor do carro Exatamente Meu Deus Que coisa mais linda Saber, cara Você é louco Olha aí, galera Na frente Você vê o para-choque Vai diferente A da cor do carro também Exato Além de ser da cor do carro Também eu achei muito da hora O detalhezinho do CBE aqui Cara, olha isso, galera Tem milha e neblina agora Esse carro, né? Tem O pessoal fala Eu sempre confundo milha com neblina E o pessoal vai gravar Fala de um jeito Fala de outro E você fica Mas os quadradeiros Ninguém usa essa luz É a luz nos fins Que se vier aceso Que se vier aceso Não tem Cara, e o farol original Arteb E por dentro é de metal, né? É de metal Nossa, cara Você tá doido Meu Deus Que exclusividade Ah, e agora Será que nós vamos ter que abrir Essa parte da frente aí, cara? Não sei o que sabe Vamos abrir, né? Porque a galera dá uma chorada aqui Sério, não Sério Eu não tô exagerando, galera Eu nunca andei Num carro aspirado Desse jeito Do jeito que tá Vocês vão entender porquê A hora que ele dá uma acelerada, cara Você dá uma grudada no banco mesmo É legal E, cara O escapamento dela é muito alto É muito barulhento, né? E você comentou O que eles chamam no Rio Grande do Sul Do que, né? Surtina Surtina, cara Sabe por que? Surtina Meu Deus, cara É muito alto É que o celular não consegue capitalhar Abafo o som, né? Mas É muito alto, cara E aonde a gente passava A galera Nossa, olhava Não tem como não olhar, né, cara? Do jeito que tá o carro Mas aí é aquele negócio, né? Vai ter que ficar um tempo com o carro, né? Mas vamos ver Vamos ver De repente alguém vê o vídeo E a gente já vai A ideia é vender, né? Aham Vamos dar uma curtida no carro antes Ah, vale a pena, cara É bem legal Um baita de um carro E como a gente já falou Não é todo dia que a gente vê Uma Saveiro Sunset dessa, né? Documento, né? De documento ainda A série feita, né? Ah, a galera A maioria faz, né? A Sunset e a Summer fazem, né? Uhum Mas essa é de documento mesmo Nossa, você é louco Vamos mostrar o motorzão, então? Vamos Olha aí, cara Meu Deus do céu O que eu tenho pra dizer desse carro, cara? Eu nem sei Ele fica meio extasiado Que até esquece das coisas Nossa Olha aí, galera Injetadinho Como é que fala esses... Na verdade é as caras borboleta, né? Isso, né? É uma admissão da Carlinho aqui É feito no outro Tudo com cabeçota Aqui tem um cabeçotão Bem foguete Um cabeçotão top Coletor de escape É 4D Com banho de cerâmica, né? Uma bobina individual por cilindro Com roda fônica Tipo, só pra entender, assim, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de turbo pra caramba Mas aqui é uma mecânica bem forte Bem forte, né? E tem muita gente que é engraçado Fala assim, às vezes Ah, vou montar umas piradas Que sai mais barato que turbo Nossa, cara Esse motor tem 200 quilômetros O cara gastou de mecânica Com injeção 50 pau Meu Deus do céu O que ele me passou Se você coletasse Só o cabeçote pra fazer Acho que ele gastou 12 pila Então, tipo assim Tem tudo Tem comando Válvula Prato É feito tudo sério A admissão é feita junto com o cabeçote Pra acertar, tipo, as passagens de ar Sim A parte de baixo também é forjada E aliviada Biela Caraca O cara montou Muito bom gosto, né, cara Tanto que você nem precisou fazer nada Nada Veio, digamos, pro projeto Pronto E olha o detalhezinho Tudo Tudo muito bem feito Não tem sujeira Não tem Nada, cara A elétrica é tudo escondida Bem clean, né Olha isso Meu Deus do céu Olha esse cabe, cara Esse aqui é um 4 em 1 É, 4 em 1 É da 4D lá, né O cara é bem chato, assim Portanto que eu peguei essa veira do cara sem V E ele comprou o Opala nosso sem V, né Sem V Os dois Cara, que baita negócio, hein E olha o jeito que veio, cara Meu Deus do céu Essa aqui é o bicho, cara Essa aqui não tem, né Bem como a galera aí, né É, eu falo Tem que ter um turbão foguetão Seu aspirado Nossa, cara A gente veio, cara Não parava de crescer o carro Era macho em cima de macho O carro não parava E ia subindo Até que tem cabeçotão, né Cabeçotão de grana Então o giro é alto toda hora Nossa, é muito brabo Bem massa E ele fez aqui o detalhe, né É, fez do Com o amortecedor Pra fazer não é muito fácil, né Cara, isso aí Tem que ficar Tem que calcular tudo aqui Então lá tem o detalhezinho aqui também, ó Lá embaixo Não sei se vai dar pra ver do freio, né Lá tem uma outra válvula grandona Por causa que o freio é muito grande Por causa do servo É, gigante o freio, cara Meu Deus do céu Olha aí, galera Emberiagem tá usando qual? Ah, é uma pastilhada pedal leve Ele me falou, assim Na verdade a história Só pra entender O cara só vendeu ela Porque o cara ganhou uma outra Sunset Dessa original numa Riva Então A sorte do cara A sorte E o cara tem uma GLS também O cara lá de Rio Grande do Sul Só que a placa era B Eu acho que era de Curitiba Era de Curitiba Foi pra lá e voltou pra cá agora, hein Mas o cara fez tudo, né A mecânica, tudo é bem bacana Imagina os carros que o cara tem Pegou lá um apalão agora, hein Meu Deus do céu, galera Olha aí, ó Esse foi o vídeo pra vocês Da Saveiro Sunset Cara, quer ver os carros dos caras Lá na Zavate, né Lá os caras tem uns carros Que eu vou te falar um negócio Que se for pra fazer conteúdo Dá pra fazer pro ano, né Tem muito Foguete preto aspirado, né É o foguete preto Foguete... Foguete... Ó, galera Pra quem não sabe o foguete preto É o sagrado dele lá, né Então quem quiser seguir Já dá uma seguida lá Já apareceu no canal rapidamente A gente tava lá no Coelho Filmei o foguete preto E o Gol que ele tem Que saiu lá no Alê também Lá no 7.8 Isso aí Então imagine o carro do cara, né Pra sair na... Na mídia grande aí É porque o carro realmente É o brabo Gostão de carro, velho É, gostando de dor de cabeça, né Dor de cabeça tem que ter Boa, dor de cabeça boa Cara, muito obrigado Pra gente achar um tempinho Pra vir gravar aqui a Saveiro Beleza Que realmente não tinha como deixar, né Passar um carro desse É legal, é legal Da hora Galera, então Comenta aí o que você achou do projeto Se inscreve no canal E ativa a notificação Que eu tô vendo que muita gente Não tá ativando Curta o vídeo E acompanha Chama, é Chama E acompanha pra mais vídeos como esse Até o próximo